Bom dia, meus amores! Estou indo para uma campanha muito importante e eu vou filmar pra vocês um pouco hoje nos bastidores, tá? Acompanhem, tô descendo. O carro tá esperando, coloca a máscara e partiu, som. Pegamos! Como é isso, gente? Eu tô vampiro. Tá pronta? Tá quieto. Pra trabalhar, Mariana. Eu vou me arrumar ainda. E, gente? Pode entrar? Tô cagando, Alain. Alain! Trabalhar, Mariana. Meu Deus, barriga agora. Tem coisa de comer. Ficando bonita, né? Tem que dar um jeito, né? Bota o cavalinho. Dá um sorrisinho, amiga. Vai dar um sorrisinho. Maricó? Olha quem tá aqui hoje. Nossa editor. Gente, olha quem tá aqui hoje. Oi, amiguinhos. Oi, amiguinhos. Oi, amiguinhos. Eu tô aqui, rendita os vídeos. Ele tipo, se caga aqui, dá em nossa pele. Gente, parece que eu vou ser operada. Não, eu só tô indo fazer a foto. Tudo de espírito. E o cabelo? E o cabelo, amiga, mostra. Eu tô pronta pra casar. Sua pau tá vindo pedir também. A unha, mostra a unha? Se ele não pedir, eu vou pedir. Não pode fazer barulho no guitarra. Já tem uma reunião ali, tô decidindo a foto. Tô aqui, ó. Vamo aqui, vamo trazer vocês aí. Eu tô fazendo as fotos. Ó, uma luz é uma luz. Tão conversando ali, ó. Eita, ó, que menina bonitinha ali, gente. Sou eu. Essa daqui não sou eu. Ó, Bruno, você tá atrapalhando a gravação pro YouTube. Mostra a beleza. Trava na beleza. Destrava. Gente, acabou agora. Ai, olha que linda. Que lomente suja, linda. É isso, gente, só que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso job do dia. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar esse canal. Obrigada, amiguinhos. E o dedo continua sujo, né? Cuidado com essas chifras. A gente tá voltando pra filmar com vocês. Oi! Oi, galerinha do canal. Gente, a gente tá aqui na Etna, veio comprar as coisinhas pra casa. Aí eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa. O objetivo é assim, a gente veio com o objetivo era comprar as coisas pro quadro novo. Comprar a prateleira. A prateleira. E aí chegou aqui, a gente esqueceu que tinha que comprar e compramos várias coisas. E a prateleira. Chegar em casa, a gente vai montar e aí eu mostro pra vocês. Nossa, eu amo coisas de casa. Olha quanta coisa legal. O que é isso? Ah, isso é coisa de sal, né? Ah não, é lanterna. Não é outra coisa errada. A gente tava indo embora, passamos aqui numa loja de flores, numa própria loja. E aí nos apaixonamos por uma samambaia. Que no caso ela vai fazer parte do novo quadro. A gente tá esperando a moça chegar pra comprar. E eu não quero ir embora, porque eu tô muito apaixonada nela, velho. Olha que coisa mais linda. Olha. Ai, cadê essa moça? Tá chegando. Tá apaixonada. Ontem foi um dia de glória e hoje é um dia de luta, né? Eu não vou embora sem a samambaia, velho. Ela tá ali tão bonitinha, olha. Velho, parece que ela foi feita pra mim, gente. Até que ela conversou. Eu não consigo ir embora sem ela, velho. A Mariana já sentou na mesa, gente, na loja. Olha quem tá indo. Eba! E olha o que eu ganhei. Ela foi fofa, ela me segue. Deu uma flor do dia da primavera. Agora, próxima etapa. Você falou que consegui aprender, amigo? Amiga, mas ó, peças não inclusas. Certifique-se que os parafusos e buchas sejam compatíveis com o tipo de parede. Falta essas peças aqui, furadeira tem. Gente, mas olha que já fez esse buraco aqui, esse buraco aqui. Eu falei que isso aqui não era assim. Ah, é assim. Falei que isso aqui não era assim. Gente, mas aqui em fio o quê? Gente, a gente não vai conseguir, não. Tem um negócio de nivelar. Isso aqui vai na parede, amiga. Simples, ó. É aqui que a gente vai botar e isso vai ser parafusado aqui. É melhor a gente ver com calma mesmo. Não sei se eu vou correr esses riscos. Simples, ó. Gente, é o seguinte. A parede está pronta, que vai ser para um novo quadro. E aqui vai uma prateleira de madeira. Com a samambaia, nossa filha. Ai, que mamãe chegou aqui em casa e a nossa filhinha. Essa daqui quem vai dar no meu pai é minha mãe. Ah, não precisa dos peitos, né? Nossa, estou apaixonada no cheiro dele. Mariana. Não. Conta a Jonas. Gente... Entrou. Esse não entra. Então vem cá que eu coloco outro menor. Mas não é um buraco. Será que meu buraco é pequeno? Não! Entrou! Entrou! Vai ganhar! Ganhou! Aleatoriamente! Não, não. Gente... O que você está harmonizando dessa vez, Mariana? Está harmonizando o meu cérebro! Eu estou fazendo aqui uma hidratação na cabelinha, Leila. Aqui... Não, mentira. Tira um pouco isso do seu rosto, Mariana. Gente, eu estou aquecendo. Às vezes é pior essa. Agora parece um chefe. O que eu estou fazendo mesmo? O que eu estou fazendo na minha vida, velho? A gente está fazendo a manutenção do Mega. O Mega já estava na hora, já estava caindo. Porque não pode passar o tempo, e eu sou muito desechada. Isso, e agora vai ficar lindo. Cadê o pedaço que caiu no mar aquele dia? A Maria já guardou, né? Não precisa mais dar trabalho, porque já vai pegar tudo de novo. Só porque... Aquele ali foi o que ficou preso na bunda dela. Ela lá na praia. Não pode falar muito, vamos virar aqui. Oi. Nossa, não vai virar. Estou brincando, hein? O Victor já me pediu desculpa, tá? Eu tipo, ouve aí a conversa dele. Tá, bem. É isso. Oi, gente. Oi, gente. Mais um dia aqui, no BBB da Mari. Qual onda? Menos um? Menos um. Chegando no Romeu, fazendo aflação no cabelo, tá? Para reconstruir esses fios. É isso. Tem coisa boa por aí? É. Não tinha outra cor de máscara para combinar? Horrível? Não, não. Tá bonita, mas um verdinho dele. Não tinha. Queria verde. Com certeza o Alexandre não tem essa expressão, esse sorrisinho assim, quando ele tá conversando comigo. Agora, quando ele tá conversando com os machos, quando ele tá assim com esse sorriso, é que certeza ele tá conversando com o macho. Diz que denuncia aqui. Declamação. E agora eu vou expor. A unha tá ok, o cabelo ok. O que mais? Sambra série ok, mafiagem... Não. Humildade. Não tá ok. A humildade também não tá ok. Amor, eu tenho uma surpresa, meu velho. Tem que ter as buchas, velho. Amor, as buchas... Tem bucha aí, velho. Não tem bucha. Por que você falou pra comprar as buchas, então? Tinha que ter vindo junto mais tanto, hein? Amor... Já tá escrito que bucha... Não sei o que vocês compram o negócio. Olha, ele perdeu até as palavras. Não perdi. Jota, eu vou procurar. Eu não perdi. Você vai procurar, você perdeu. Eu não perdi. Vai procurar isso aí. Jair, cadê a bucha? Vai prender, vai... Ontem, na hora que a gente deixou ali na mesa, alguém pegou e colocou em algum lugar. Tava num saquinho. Quem pegou? Você que pega tudo e tá guardando. Eu não peguei parafuso. Você pega tudo e tá guardando, Mariana. Amor, não tem bucha aí? Sério. A única bucha é segurar essa bucha. Amor, jura, por Deus. Eu queria muito prender o teu ouvido lá. Faz a séria, vem cá pra mim. Olha pra mim agora. A gente come... Amor, põe atenção. Amor, põe atenção. É isso que falta, ó. Seriedade. Fala, é. Então tá. Você tá com o ovo assim? Vai, amor! A gente combinou o quê? Que um ia ficar no outro. E o outro faz de errado. Você coloca tudo no seu lugar. Eu separo o lixo direito. Então, por favor, pega as caixas que estão ali e guarde. Ó, diz uma coisa. O que você tá fazendo aqui? Isso aqui é presente. Gente, mas peraí. Tudo bem cada um fazer a sua parte, mas tipo assim, às vezes você me pede uma coisa. Aí eu vou deixar o que você me pediu pra poder lavar lá, Xica? Não, aí não. Quando eu pedi, é só a prioridade, né? O cenário do novo quadro, que a gente não tem certeza do nome ainda. Mas por enquanto ele vai se chamar Lado de Cá. E agora prateleira, ok, que o Jotão tá fazendo, né, Jota? Ó, ele tá muito animado. Pega lá a bucha. O que é bucha? Parafuso. Isso aqui? Não. Não! Errou o seio! É o outro, né? O parafuso ali. Esse? É. Não sei se tem que fazer o maior. É, tem que ser o maior. O buraco maior? Será que meu buraco é pequeno? Será que o parafuso não tá aqui ou é a outra parte? Nossa, o Ale perdeu os parafusos pra poder prender a prateleira, velho. Aí depois não quer que eu me exalte, quer que eu fique nervosa. Alguém achou que tava linda hoje, realmente tava. Nossa, velho. Só que... Sério? Que que é isso, Mariana? Você não viu? Eu vi, agora. Em casa. É. A gente passou o dia inteiro na rua. E agora? O Jotão que viu. Acho que pegou numa parte de metal aqui. A história não pode derrubar o prédio, né? Qualquer coisa a gente desiste. Nossa. Pela pedra no caminho você vai desistir. É esse macho que eu tô falando. Mas esse macho tem dono e sonho. Respeite, minha puta. Com vocês... Caraca, moleque. Amor, você é tudo. Me dá um beijo na boca. Vem cá. Depois a gente continua. Caraca, amor. Vai ter que tirar e botar um pouco mais pra baixo só. Só isso, eu acho. Que ficou um pouco... Muito pra cima. Sério? Mas você que pediu aqui. Oh, lindo. Ele é fofo, né? Milubilu. Amei, amor. Sorriso! Você é perfeita. Eu vou te pagar com sexo. Imagina. Isso aqui, ó. Isso aqui é o namorado. Sério. Eu não tenho o que falar. Me apoia em tudo. Pensa um lume assim que não me proíbe nada. Me apoia em tudo. Eu só tenho que agradecer. Eu sou muito feliz com a nossa relação. Também, amor. Você é minha tampa. Mariana não pegou, mas eu vou registrar. Amiga, olha ali. Lá atrás. Nossa, deixou a geladeira aberta, amor. Amor, eu sou muito feliz. Disque e denúncia. Disque e denúncia. É isso, é isso o dia inteiro. É isso, o tempo inteiro. Essa é a primeira vez que acontece isso. É armário aberto. Agora mostra aqui, ó. Mostra aqui a luz que vocês não lavaram. Eu cozinhei. A gente tava cozinhando. A gente tava lá. E mais uma vez, Mariana usando roupa com etiqueta. Hoje é a segunda vez no dia. No dia. Isso mostra que eu tô com um look novo. Eu lavei meu prato. Oi, galerinha. É o seguinte. Hoje estamos aqui na correria já. Resolvendo várias coisas. Fazendo receita, fazendo tudo. And almoço pra Isadora. Porque ela tá chegando. E a Isa sempre reclama que só tem comida fit. Que não tem comida que ela gosta. E aí a gente falou, cara, vamos preparar um almoço pra ela. Arroz e feijão. Arroz, feijão, purê, nuggets, salgadinho, biscoito. Enfim. Vamos ver se ela vai reclamar. Caso ela reclame, nós vamos filmar. O Alê e ela tão meio assim, tão áspero um com o outro. Tá tendo uma treta. A gente vai ter até uma reunião hoje. A gente tem rincha. Ele tem rincha. A gente vai filmando pra vocês o pau. O pau vai comer, eu tenho certeza. Vou arrumar a mesa pra ela. Que eu não quero ninguém reclamar. Pega no meu ouvido hoje. A gente vai ver. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Ai, a Lenê fez comemoração. Eu pedi pra você abrir pra você comemorar, pra fazer alegria. Pra filmar. A gente chegou, amor. A gente chegou, amor. A gente chegou. Ai. Amiga, você já pode apertar as peitas assim? Olha que chegou a participante que vocês mais gostam. Amiga, você é a favorita do YouTube, tá? Quero que você saiba disso. A sua tia. Sai daí. Tua tia, vagabundo. Tá operada ainda? Oiê. Me contem que tá bonita, que roupa bonita. Ai, mesa pra mim. Comidinha. Arroz branco. Arroz branco. Arroz, nuggets. É o seu dia de vitória. Tá fazendo ainda. Boca pra ela, cara. Nuggets. Sem reclamar dessa vez. Repete o que você falou, Isadora. Eu gosto de couper flam. Ela gosta de couper flam. Ai, meu amor. Que bonito. Olha isso. Que bonito. Meu Deus, que vitória. Chocolate! Picotinho, chocolinha dela. Doritos dela. A Coca-Cola foi eu que trouxe, Mariana. A Coca-Cola foi a mesma coisa. Arroz branco. Não fez feijão pra você. Só pra você. Eu não compro. A gente não faz feijão aqui. Você falou que queria feijão. Que você queria chegar no Rio de Janeiro e que queria comer feijão. A gente fez feijão pra você. Amara. Eu não compro, amiga, feijão. Isso aqui é o quê? Você falou que queria feijão? Feijão preto, amiga. Eu não como feijão. Mas é a mesma coisa. Não é! Eu não comprei que era um outro. Não! Para você filmar isso, amiga! Amiga, eu juro por Deus, de sério. Você falou assim, ó. Não foi, Marcos. Porque você falou que eu quero muito comer feijão. Agora eu vou voltar pra minha casa e comer feijão. Não foi? Foi. Aí eu falei, cara, faz o feijão dela, pelo amor de Deus. Amiga, eu não como feijão. Eu posso coar. Eu como até um caldo. E vai receber farofa de o quê, Marcos? Farofa de banana. Da terra. Da terra. Não, é da terra? Você não gosta também? Gente, olha só, Marcos. Meu paladar é infantil. Eu gosto de farofa de manteiga, feijão preto, arroz branco. Eu tive que dar metade da minha roupa pra dar uma gaveta pra ele. Porque ele exigiu, amiga. Ele falou, se você não me dar uma gaveta, eu não me dar uma gaveta aqui. Ele gosta coisa. Que desculpa, hein? Deixa ele comigo. É isso que eu falo. 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 E Alexandre, nem isso que você vai fazer comigo almoçar? Foi lindo, amiga. Ó. Quem vai comer couve-flor? Quem? Ai... E ela disse que come peixe grelhado também. Vamos ver? Arroz, purê. Olha o banquete. O que ela mais gostou, eu tenho certeza que foi o Nuggets. Conheço. E o arroz. Olha só o que ela vai ficar sorridente agora. Coca-Cola! Hoje é o dia de vitória pra essa menina. Yeah! E ainda tem lanche da tarde. Que tem Doritos e Chocolícia. Você sabe, mas você sabe que eu te amo muito, não sabe? Sim. E você sabe que você pode contar comigo sempre, né? Qualquer coisa você pode me ligar. Sim. Tá bom? Tá bom. A gente tá com saudade de você, eu e Jonas. A gente sempre fala aqui, caramba, cadê Miguel, véi? Também tenho saudade. Você tá lindo. Tia te ama muito, viu? Vamos encerrar aqui o canal, então? Vem cá, meu mundo. Não precisa agora. Sem brigar, gente. Vamos encerrar aqui, que é uma boa. Não precisa. Sem brigar, mas também tem momentos de amor. Vamos ver se tem que se ama, então. Gente, não esqueçam de se inscrever. Curtir. Isso. Ative as notificações. Compartilha. É isso aí. A gente ama vocês. Manda o link pro WhatsApp pro grupo da família. Isso aí. Beijo e até a próxima, galerinha. Beijo. No próximo eu tenho muito barraco, porque a Dora tá aqui, então. É verdade. Pode preparar. Dá beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho